Olá, eu sou Luiz David Olves, presidente da Academia Brasileira de Ciências, a ABC. Estamos participando hoje desta Marcha Virtual pela Vida, que é baseada em pilares fundamentais para a sociedade brasileira. O primeiro deles, certamente, o mais importante, é o direito à vida. Essa vida que não tem preço, que não pode ser resumida a uma planilha de números, essa vida que não pode ser precificada. A defesa da vida nesse país tem que envolver necessariamente o conceito de solidariedade, especialmente com as populações mais fragilizadas, aquelas que não têm acesso nem a tratamento de esgoto, nem a tratamento de água, e que vivem em condições precárias de higiene e de saúde. No Brasil, 48% da população não tem acesso à coleta de esgoto. 60% das escolas de ensino fundamental também não têm acesso à coleta de esgoto. 32 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Este é o país em que vivemos, um país extremamente desigual, e, certamente, a desigualdade é fonte de muitos problemas que assolam esse país. A desigualdade fragiliza a saúde dos brasileiros. Ela fragiliza o nosso protagonismo internacional, o nosso desenvolvimento sustentável. Ela é fonte da fragilidade política que esse país enfrenta. Então, espero que essa união que se dá hoje em torno do direito à vida sirva também como um passo importante nessa luta para o desenvolvimento sustentável do país, para um país mais igual, em que crianças tenham iguais oportunidades, independentemente do leito internacional. Estamos juntos nessa luta e os convido para assistir, hoje à tarde, às 5 da tarde, a um webinário da Academia Brasileira de Ciências, com o título Salvando Vidas. Espero encontrar com vocês lá. Seguimos em frente, vamos à luta, pelo Brasil, pela população brasileira. e até a próxima.